A preparação de vida Não houve ao longo dos anos a preparação de vida e a preparação aqui da floresta e a preparação de todo o terreno devido para que isto não acontecesse, mas particularmente no último ano, depois de Pedrógão e justamente porque Monchique estava sinalizado, eu percebi já que não se fez aquilo que se deveria ter feito para evitar o que aconteceu. Depois houve aqui em Monchico um conjunto de meios de combate como nunca terá havido na história de Portugal e depois houve uma completa incapacidade de coordenar e articular o combate ao incêndio e utilizar todos esses meios. O PSD, que não, o presidente do PSD, em primeiro lugar, não fala, mas não fala mesmo com as casas a arderem, com a mata a arder e com as pessoas a sofrerem. Não fala, porque respeita as pessoas, porque respeita o sentimento das pessoas e a perda do património. E, portanto, quando está a arder, o PSD só não ajuda se não puder. Não faz oposição, só não ajuda se não puder.